Pepe... Que nominho, hein? Pepe! O mesmo carinha que vocês já conhecem Descobre um grande segredo Eu sou adotado! Por que você nunca me contou isso antes? Porque eu não queria que você saísse vagando Pra uma jornada perigosíssima Em busca desses pais que tem pouquíssima chance de estarem vivos Acho que seus pais não devem morar aqui na cidade Senão a gente já teria visto eles Ah, é verdade Mas você podia ter falado isso antes, né? Só o que Pepe não sabia É que o perigoso vilão precisava tomar sua juventude Para reviver a sua família Vivo! Ele... Ele está... Vivo! E Pepe vai se meter na maior aventura da sua vida Por que ninguém nunca me contou que a casa fazia isso? Isso não pode ficar pior! Cheia de monstros, ventiço, moções mágicas, armadilhas e gatinhos Eles são tão fofinhos! Não devem querer o nosso mal Desculpa Toda a assombração e as confusões vão tomar conta das salas de cinema numa aventura inédita Posso usar o banheiro? Só você ou ele também? Eu tô tranquila Guto e Gaston Agora sim, deve ser algo legal Roberto Olha gente, acho que ali tem comida Marilu Ai ai, ainda por cima ele roubou a função errada Vó Como eu sei que você não tá mentindo, vai me deixar morrer Eu te dou minha palavra? E o vilão Edmundo Ah, então beleza O quê? HISTORIETAS ASSOMBRADAS O FILME Essa música é pra vocês Pronto Vilão que canta era só o que me faltava Hahahaha